Aos nossos músicos, que representam nosso maneiro, que era um grande guerreiro. Ave Maria! Agora vem a alma de Niu-Diu. Essa é a alma do Gigante de Ouro. Pega, segura aí, pega, segura aí. Essa é a homenagem. Um abraço pra vocês lá embaixo. Muito axé. Axé! Que beleza! Segura que erre! Homenagem a Nelson Maneiro. Aê! Dá pra parar aí, meu irmão? Dá pra parar aí, meu irmão? Que maravilha! Pois é, as pessoas... Para o trio aí, meu irmão, agora falam um pouquinho aí o trio. As pessoas não conseguem ver a beleza que o Bloco Afro e que o Afoxé tem. Nós não temos dinheiro, mas temos inteligência. E no dia que a gente tiver o dinheiro, a gente vai ter o poder também. E as mulheres precisam dar o poder. Olha aí, as mulheres precisam dar o poder, como dando. Ali, ministrando, a presidente Nidinawa, que fez aniversário no dia 6, Junto com o resto de mulheres, comandaram. E aí vocês estão vendo. E a gente chega aqui na TVE, e as mulheres comandando e fazendo acontecer as entrevistas. O nosso Afoxé está trazendo uma música, essa que deve ser a música do Carnaval. Porque a gente ouve muita coisa aqui no Presta, eu estou provocando mesmo. E quem quiser discutir, pode vir discutir comigo, porque eu vou botar na sacola. Nós temos cultura como o Filho do Congo, Ilhaê, Mucenza, Malé de Balé, que tem músicas lindas. A Bahia é um celeiro de cultura. E a gente precisa ouvir. E aí tem um bocado de gente que diz assim, ah, essa é a música do Carnaval. A música do Carnaval é essa, que está homenageando um homem que construiu o instrumento, enriqueceu a nossa Bahia, mandou para o Rio de Janeiro e para fora do Brasil, que é o Nelson Malheiro. Então, a TVE está de parabéns por dar esse espaço, o governador dando espaço aos seus secretários, e para os seus administradores, para que a gente possa falar a verdade para a Bahia, para o Brasil, para a TV Brasil e para o mundo. E aí nós estamos trazendo essa riqueza de ala. Dá para segurar um pouquinho aí. Aí, agora vamos cantando a música. Essa é a Lipaparaíba, irmão.